E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e seja muito bem-vindo ao melhor canal de games e no vídeo de hoje fazendo análise do PES 2024 do editor AliGames e é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de fazer análise aqui do menu iniciar pessoal, eu gostaria de pedir a todos, deixe seu like logo no começo do vídeo e pra me incentivar a estar trazendo mais vídeos aqui pra vocês, por favor assistam o vídeo todo, quem puder assista o vídeo todo, isso vai estar me incentivando bastante a estar trazendo novos vídeos todos os dias aqui pra vocês daquela forma fácil, suave, só eu sei trazer aqui pra vocês. E é isso aí, começar agora com a análise do menu aqui do PES 2024 Beta 2.5 da AliGames, editor AliGames, Master League, UEFA Champions, na verdade aqui não tem nada de novidade não, comunidade, treino, editar, galeria, opções, tudo aqui exatamente igual. Estamos aqui em edit, vamos ver agora os gráficos dos jogadores, o que tem de mudança né, tudo que foi alterado aqui, primeiramente vendo todos os times e seleções que fazem parte desse futebol, Europa, Europa, África, Américas, Ásia, Premier League, Skybet, é isso mesmo, Série A, BR, Liga, é um escudo aqui bem diferente né, bem diferenciado, Flamengão tá aqui, Corinthians, Palmeiras, e é isso aí. Olha agora que tem alguns times, pra ver o que foi alterado, acrescentado, começa aqui pelo Chelsea. É, o gráfico aqui tá muito bonito né, jogadores, os gráficos muito bem feito, bem atualizado, Master City, Alan D aqui tá com 95, se eu não me engano o futebol que nós testamos ontem, ele tava com 93, se eu não me engano. Mas ele fica nessa média mesmo, tá bem diferente né, esse modelo 3D da skin dele aqui é bem diferente, de todos os futebol que eu testei, esse aqui foi o mais diferente, mais original. Vamos ver o gráfico né, vamos ver no campo né, eu vou até escolher ele, escolher o time dele aqui pra poder, a gente ver jogando né, como é que ficou o gráfico, como é que ficou esse modelo 3D, Manchester United. É, não tem nenhum skin bisonha não, tudo muito bem feito, bem caprichado, penteado daquele ali, puxou de bola. Vamos dar uma olhada aqui, escolher aqui mais um time, tem um milha ali, mas passei batido. Vamos dar uma olhada aqui no Flamengo, Gabriel Barbosa tá com 94, Gabigol 95, Bruno Henrique com 90, Pedro com 95. Agora esse uniforme, eu não sei se ele tá atualizado ou não, deixa nos comentários aí pessoal, se esse uniforme tá atualizado ou não. Dá uma olhada aqui no Corinthians agora. Engraçado né, os times do Campeonato Brasileiro sempre são genéricos, o gráfico né, de habilidade. Não vejo nenhuma mudança assim, muito grande de um pro outro não. Vou testar aqui o Palmeiras agora. Ó, 85, bateu 90, 95, olha só. Tá certo isso? Como diz o Felca, tá certo isso? Baixo demais e alto demais, time brasileiro, não sei o que é que assusta, pelo menos. Pelo menos eu me assusto. Olha aqui no Cristiano Ronaldo, no Alnars, tá com 97. O homem é uma lenda, o gráfico dele não abaixa não, no futebol nenhum. O gráfico dele continua igual. Mas é um time todo fraco, time todo fraco, com um jogador bom. Ó, mais fraco do que o time do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver aqui o time do Neymar. O Neymar com 91, cara, o Neymar caiu muito. A média do Neymar era 93, 95. O Neymar que tá com apenas 91 de ataque. Eu não sei nem se ele tá lesionado, eu não tô acompanhando o futebol ultimamente. Eu não sei nem como é que tá a situação do Neymar. Deixa nos comentários aí, pessoal. O Neymar é o romarinho. O romarinho. Vamos ver aqui a seleção brasileira Rafinha com 81 Neymar com 91 Vinícius Júnior com 83 É A habilidade aqui Média de jogadores Do campeonato brasileiro Você tá doido Foi o time mesmo que eu tava querendo ver Ver os gráficos, acho que foi o Milan É, o Milan também não tá muito forte Não Tá lá aquelas coisas E é isso aí Vamos ver agora Todo o menu do futebol Exibição Controlinho ali do PS5 Pra fazer a média Colocar aqui sim Porque eu não vou jogar Vou botar a máquina pra jogar Macedônia Bem diferente, né Macedônia Caçar aqui o Time do Haaland Versus Time da lenda Ao nasce Condição física no máximo Nível não importa, né Porque é só amistoso Exibição 20 bolas Nossa, velho Quem viu isso? Mandar um salve aí pra Júnior Olha, Júnior Que bonito Pokémon Caraca, vou botar essa Pokébola Achei bonito demais Fizer sete estádios Parece muito bonito E é isso aí Vamos ver agora Os gráficos, né Qualidade do campo Se não tem nenhum jogador Com perna invisível Cabeça invisível Penteado Um bugado Só ver isso Nas partidas, né E é isso aí, pessoal Pessoal, é o seguinte Provavelmente O vídeo de domingo Vai sair meio-dia Então vocês ficam atentos aí Que vai sair de um horário diferente Estádio muito bem feito, né Gráfico muito bonito Narração em inglês, pessoal A hora que eu tiver um tempinho Eu vou ver se eu consigo Se eu consigo arrumar esse futebol Com narração em português Tem um mascarado ali Eu queria que eu mostrasse O Haaland, né O Cristiano Ronaldo Também está com um skin Bem diferente ali Vou botar aqui A câmera do PS5 Você vê que é uma câmera Bem mais afastada É isso aí, pessoal Pra mim aqui já está muito bem testado Deu pra ver A cena de entrada Ali do estádio Estádio muito bem feito Muito bonito, né Bem editado esse estádio Gramado também está show de bola Jogadores funcionando perfeitamente Pelo menos nesse momento aqui Que deu pra dar uma analisada Não tinha nenhum jogador invisível Candela invisível Esse tipo de coisa não, né É um absurdo É normal ter um bug ou outro Um erro ou outro Mas invisibilidade também Aí já é demais E é isso aí, pessoal Meu muito obrigado A você que assistiu O vídeo até aqui Fiquem todos com Deus Fui Fiquem todos com Deus